Eu vou conversar, trocar uma ideia agora aqui com o Saulo. Saulo, rapaz, você tem pinta de galã de filme italiano. Ai, meu Deus do céu, quem sou eu? Eu sou bisneto só, pô. Bisneto de italiano e tem uma marca chamada Italianinho. Me conta um pouquinho a história dessa marca. O que é que você trouxe com essa marca? Essa marca saiu de um bullying. Vocês acreditam ou não? Então, meu avô materno era bem moreno. Eu nasci branquinho, cabelinho vermelho quando eu tinha, mas não tem mais. Ele me chamava de Italianinho. E quando veio a oportunidade de a gente fazer a marca do produto, por que não colocar Italianinho? Italianinho. Então pegou no mercado. E olha, você pegou bem o mercado, né? Porque a comida italiana é um dos itens que mais exportam, não é isso? A Itália exporta para o mundo. Agora, vamos falar, como é que nasceu o Italianinho? Vocês produziam os temperos? Como é que... Nasceu de onde o Italianinho? Na verdade, eu e meu irmão não somos sócios, não é? A gente era distribuidor de uma empresa aqui no Rio de Janeiro. E por consequência do mercado, eles vieram a entrar em dificuldade financeira e faliu a empresa. Então, foi aquela história aqui do barquinho que passou e nós apoiamos. Na hora certa, no local certo. Isso aí, isso aí. A partir daí, vamos lá e vamos botar para frente isso. O que você entendia de tempero nessa época? Olha, pode ser sincero, eu não entendia nada. Eu comecei a trabalhar nesse ramo com 17 anos e passei a entender com a vida, né? Com a vida, lógico. No dia a dia. Com a experiência. Isso aí. Depois foi agregando outros profissionais. Hoje, como é que está a linha de produtos de Italianinho? Quantos produtos vocês produzem? Mas hoje a gente já está com 150 SKU e tem projetos aí para chegar a 200. 200 esse ano ou já na próxima... Não, não, não. Isso aí é um negócio que vem passo a passo, né? Perfeito. Todo ano aqui na feira a gente... Aumenta um pouquinho esse valor, esse número. Esse ano, por exemplo, a gente está chegando com batata palha, farofa pronta, caseira, né? Um chá, conceito, né? Um chá especial, queijo ralado, azeitona, champignon e vai por aí. Maravilha. O negócio é fazer uma mistura, não é isso? Né? Diversificar. Até porque você depois, numa compra só, você já abastece a tua dispensa com produtos para vários pratos, não é isso? Ah, sim, sim. Não pode faltar nenhum produto, nenhuma dispensa. Tenho certeza. Você está falando de quantos anos de produção, né? Italianinho existe há quantos anos? Então, a empresa começou em 93, né? E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai lá para os seus 30 anos. 30 anos. E hoje, com quantos produtos? Você falou, 100 e pouco, né? 150, 150. 150 com já uma meta para 170, enfim. É. Chegar a 200, não é isso que é a ideia? A meta é essa. Maravilha. Sucesso, Italianinho. Vale a pena conservar o que é bom. Vale a pena conservar o que é bom. Esse é o slogan teu. Esse é o slogan. Maravilha. O Saulo saiu de campo e entrou em campo a Jéssica. A Jéssica é filha do Saulo. É filha do Saulo? Sou filha do Saulo. Olha, eu vou contar para vocês. Eu a vi aqui antes, numa entrevista, eu falei assim, ela é a entrevistada, a entrevistadora, não é isso? Fazendo o blog e disse que a outra era filha do Saulo, mas você é filha do Saulo verdadeira. Não precisa do DNA, nem chamar ratinho. Não, não precisa do DNA. Eu sou a filha verdadeira. Então, vamos lá. Você é uma influencer? Isso. Eu trabalho como influencer lá na minha cidade, né? Na época da pandemia, cresceu bastante esse lance aí de ser influencer. Os comércios se viram fechados e aí tiveram a ideia do delivery. Então, eu recebia muitas coisas e divulgava. Qual é a tua cidade? Itaboraí. Itaboraí. Rio, né? Isso. Rio e Itaboraí. E aí eu recebi as coisas e acabei virando a influencer lá da cidade. Mas você, a tua participação na marca Italianinho, qual é? Ou nenhuma, ou alguma? Ou você divulga no próprio, no teu blog, nos teus vídeos? Como é que é? Então, eu estou na empresa praticamente a minha vida inteira, que eu tenho 33 anos. Então, eu vi a empresa crescendo, assim. Cada passinho a gente estava acompanhando. Meu pai sempre trabalhou muito. A gente sempre se dedicou, né? A empresa, as coisas. Eu tenho a minha família. Eu cuido dos meus filhos, exclusivamente dos meus filhos. E me descobri na internet. Eu tenho divulgado a empresa também pela internet. Estou cuidando das redes sociais também da empresa. E estou aqui na feira. Eu sempre vim na feira como convidada só para ficar rodando. E agora você já veio produzindo conteúdo. Agora eu vim para produzir conteúdo. A gente já até postou um vídeo que a gente fez ontem. Ficou bem legal. Mostrando stand, mostrando como funciona a feira. E eu estou muito feliz de poder participar, fazendo uma coisa que eu gosto bastante, que é... A melhor coisa do mundo é fazer o que você gosta. É verdade. Por exemplo, aqui, ó. Vou ver um camarada aqui que é irmão, é filho do Saulo. Você também, irmão. Isso aí. Você também faz o que você gosta? Faço, sim. O que você gosta? Eu gosto de ficar por trás da câmera. Aí, ó. Ele não gosta de ser entrevistado. Você é tímido que nem eu? É, sou. Talvez um pouquinho mais. Mas vem cá. Ele é tímido, ele é tímido. Ele é um bom câmera. Muito bom. Ele edita também? Edita muito bem. Ele cobra caro para fazer isso? Eu acho que ele cobra justo. O justo. O justo. Acho que eu vou trocar de editor, então. Estou brincando, estou brincando. Maravilha. Sucesso. Obrigada. No teu blog, no teu canal, não é isso? Nas tuas mídias sociais. Obrigada. Como influencer. E parabéns pela marca e que venham muitos mais anos pela frente com novos produtos e mais sucesso. Obrigada. Amém. Obrigada, tá? Valeu, gente. Viu? Italianinho. Como é que é o slogan? Vale a pena conservar o que é bom. E aí? Muito obrigado. E aí? Obrigado.